Mas sério, eu tô aqui no meu banheiro trancado, agora são 9 horas da manhã, ou um pouquinho, não sei. E juro pra vocês que eu comecei a escutar barulho aqui na casa. Só que não tem ninguém aqui, o Gabriel não chegou ainda porque hoje deve entrar mais tarde. E eu não sei, rapaziada, o que que é esse barulho, ó? Olha lá, tá te escutando? Parece um barulho de serra elétrica, sei lá. Eu não tenho nada aqui na casa. Eu achei um problema aqui. Nossa, o sofá tá tão bagunçado lá fora. Bruno, Bruno. Bruno. Acorda, Bruno. Eu tô falando sério, mano. Você não tá escutando esse barulho? Que barulho, Cláudia? Não, Bruno, eu não sei, eu juro que eu tava lá no banheiro, lá tomando banho no lar, daí eu saí pra fora e eu vi um negócio passando pelo vidro, assim, capa preta, sei o que não sei o que era. Mano, pode ser o Zap. Tá louco que o Zap, tá de dia, Bruno. Eu não pareço de dia, eu pareço de noite. Mas de qualquer forma, vamos fechar as janelas e todas as portas. É melhor. Vou fechar o banheiro aqui. Melhor fechar tudo. Vou fechar aqui também, né? Trava o vidro aí, o vidro. Meu Deus, o Zap, Zé. Zé, fecha, fecha, fecha. O que o Zap tá fazendo aqui em plena luz do dia, Claudinho? Eu não sei. Nossa, Bruno, eu sei porque ele veio aqui. Ele acha que não tinha ninguém na casa porque nós íamos no Novo Rosa, só que não deu certo. É isso que ele tá aqui. Nossa, é verdade, mano. Ele aproveitou que nós íamos viajar. Ele é ligeiro, ele pareceu na luz do dia, mano. E o Lucas? Eu não sei. Vamos lá no quarto dele. Vai, vai, Bruno. Ai, meu Deus, Lucas. Ele tá ali. Zé, Zé. Zé, pelo amor de Deus. Fecha aquela porta, Claudinho. Rápido. Fecha tudo. Fecha o outro lado também. Rápido, mano. O outro lado. O que foi, Bruno? Mano, o Zap tá aqui na casa. E ele acha que nós fomos viajar, por isso que ele veio aqui, porque nós íamos no Novo Rosa. Mano, ele veio procurar alguma coisa. E foi ligeiro esse cara. Caramba, Zé. E agora, mano? O que a gente vai fazer? Pode ficar aqui. Vamos aqui, velho. Vai devagar, Bruno. Ele tá ali, ó. Perto do meu banheiro. Cuidado, Lucas. Vai devagar. Vai devagar. Meu Deus do céu. Tá aqui em cima, Bruno. Eu juro, Lucas. Ele tava aqui. Eu vi tava no meu banheiro, mano. Eu vi. Eu, é, Bruno? Sim. Cadê o Bruno? O Bruno. Oi. Cuidado. Isso aqui entrou no quarto. Isso aqui entrou. Vamos. Ele tá atrás do Bangalú. O que ele tá fazendo ali, mano? É, por aqui. É, por aqui. Vamos fazer o seguinte. Um plano. Cada um vai por um lado. É melhor. Ele é um só. E a gente pega ele. Mas vamos usar alguma coisa, sei lá, pra estar na cabeça dele, pra pegar ele. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá ali ainda. Não. Vão vocês na frente. Eu vou por um... Eu vou por trás aqui. Gente, eu vim por aqui. Ele tá parado ainda. Tá parado ainda. Eu vou tentar passar por aqui. O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? Cadê o Luqueta? Olha o plano. Ele tá ali. Ele tá ali. Cadê o Lucas? Cadê ele? Ele tá aí, irmão. Aí, o que ele tá fazendo? Foi. Com o plano. Vai pela piscina. Que eu vou pela garagem. A gente pega ele. Beleza, a gente pega ele. Cadê o Bruno? Meu Deus. O que ele vai fazer com isso? O que ele tá na mão? Bruno, vai ver. Cuidado. Olha o tamanho. Mano, ele tá com um ferro gigante na mão. O que a gente vai fazer? E agora, mano? Se a gente laçar ele com alguma corda? Não sei. Vamos pegar uma corda ali na lavanderia. Só não peiga. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Aqui, aqui. Vou fazer um laço pra laçar ele igual boi e vaca. O meu vô Carlos é boiadeiro. Ele sempre me ensinou isso quando eu era pequeno. Vamos fazer o nosso de cobreceta. Primeiro você faz aqui. Certo? Temos um, ó. Passa no meio. E joga nele assim. Depois você puxa pro pescoço. Ai, mas puxa ele. Não, tá bom? Nossa, boa. Vamos nessa. Eu posso laçar. Não, eu que fiz o laço. Não, mas eu sou o melhor goiadeiro. Não, não, eu que fiz o laço. Mas você pode ser a isca. Eu sou a isca, então. Tá bom, tudo pela equipe. Vamos lá. Agora é a hora do plano entrar em ação. Dessa vez ele não vai escapar. Cadê você? Ô, Lucas. Que isso? Que tá difícil tomar o laço. Você tá tudo atrapalhado, mano. Se você quiser ir logo. Vai pela garagem que eu vou pela piscina. Daí eu laço ele. Você já era. Cadê esse plano, mano? Ah, tá ali. Vamos se não pegar. Ele tá com o martelo na mão. Ele tá com o martelo na mão. Ele tá com o martelo. Luqueta, ele tá com o martelo na mão ali, Luqueta. Ele tá com o martelo, Lucas. Dá a volta, Lucas. Meu Deus. Olha o que ele tá fazendo. Puxa, puxa. Merda. Ele colou minha mão aqui. Dá aí, Lucas. Tá enforcado. Tenha a mão. Tenha a mão. Puxa, puxa. Ameliatas, me ajuda. Nossa, é o dedo. Fecha a porta. Meu Deus. Meu irmão não sai daqui de jeito nenhum. O que ele colocou aí? Ele colou minhas mãos aqui e depois pregou com o prego. Nossa, ele colocou com cola madeira, Lucas, na mão dele aqui. Tira a mão. Acho que essa madeira vai sair daqui, mas a minha mão não. Puxa a madeira. Puxa a madeira aqui, Lucas. Crava aí. Nossa, tá muito quente. Trava. Puxa. Que isso, Zé? Tira a mão. Ele colou. Ele colou. Tem que trazer a mangueira. Tem que ligar a mangueira ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos levar a tábua lá. Tá puxando, puxa. Aí. Pegue aqui, Lucas. Cuidado, cuidado. Pegue aqui, Lucas. Aponta a tábua. Tá pegando a mangueira lá. Tem uma mangueira ali, ó. Ai, cuidado. Cuidado. Pega a ponta da tábua aqui. Vamos levar até lá. Nossa, mano. Rápido, Lucas. É sério o negócio. Vai que você tem que se secar por causa do sol. Não tem muita força. Não sai mais. Eu não sei se é o ferboulder ou cola. Tem aqui, ó. Vai ter que virar. É cola madeira isso aqui, eu acho. Vai ter que virar. Vamos lá, vamos lá. Ai, tá doendo, Zé? Cuidado, cuidado. Tá doendo, mano. Vai devagar. Vai devagar. Tô segurando aqui embaixo. Cola madeira, mano. Ai. Põe a mão aqui embaixo do troninho de Deus. Tem que morrer bem. Bora aí, estrega, Lucas. Estrega, estrega. Aqui já saiu. Os dedos que não tá saindo. Puxa assim pra baixo. Puxa pra baixo. Aí. Aí. Esse cara é louco. Olha, 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 olha isso, mano. Olha a minha mão. Ai, querido. É cheio de cola. Mano. Estrega. Olha o que aconteceu com a minha mão, Caldinho. Nossa, tem ferrujado ali, é do prego. Estrega, estrega. Uma mão na outra. Vai sair? Vai, lógico. Mano, não tá saindo. Tá ficando branca. Estrega, estrega. Ela se tenta sem parar. Vai, 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 vai. Mais. Boa. Passa álcool, sei lá, alguma coisa, por favor. Tem álcool aí, Luquenta? Pega ali no armário ali, ó. Uma bebida, alguma coisa que tem álcool. Ai, que dor.